Os melhores dias para produzir orgânicos em abundância. Quer saber quais são esses melhores dias? O que você tem que fazer cada um desses dias para poder produzir orgânicos em abundância? Então fique nesse vídeo aqui até o final. Olá pessoal, eu sou Paula Capone, da Agricultura da Abundância. Eu sou o J.K., criador do Método da Agricultura da Abundância. E esse é o Semana Astro, que trazemos para você a previsão da semana, de acordo com os ritmos astronômicos. Você plantar e colar orgânicos e viver a terra de forma abundante e sustentável. É isso aí, essa semana estamos em um ambiente muito especial, como vocês podem ver. Estamos aqui com o rio, com essa paisagem maravilhosa. Estamos aonde, amor? Estamos em Nova Jurema, propriedade aqui do Raoni e da Flávia, onde eles participam da Ministoria da Abundância Márcia, junto conosco, viemos aqui fazer a visita de alinhamento para a gente poder implementar o sistema, tá bom? Então aproveitando esse ambiente maravilhoso para poder trazer um semanaço com uma energia especial para você. Então já deixa o seu like nesse vídeo, compartilhe com um amigo e também se inscreva no canal, se por acaso ainda não for inscrito, tá joia? Essa semana, então, vamos falar da semana do dia 2 ao dia 8 de outubro. Primeira semana de outubro, maravilhosa. Começamos, então, com a Lua cheia, tá? Então, a Lua cheia é esse momento onde a seiva da planta, a energia da planta, ela está concentrada mais na sua parte superior, né? Então, nos seus galhos, folhas, frutos. Então, trazendo toda essa força aí para a sua parte superior. Então, a Lua, na segunda-feira, ela vai estar na constelação de Ares. E Ares é a constelação que trabalha a parte dos frutos e sementes da planta. Muito maravilhoso para você colher, então, os seus frutos, né? Então, se você já tiver frutos. E a partir de 14 horas, a Lua já vai mudar de constelação, tá? Então, também mudando completamente a influência da planta. E a Lua vai entrar na constelação de Touro. E Touro é aquela constelação que trabalha a parte das raízes da planta, tá? Tudo que cresce abaixo do solo aí. Nosso tuberco, os bulbos, as próprias raízes, né? Da planta. A Lua, na constelação de Touro, vai trazer essa força a partir de 14 horas. Então, o que você pode fazer aí nessa segunda-feira? Muito bem. Então, na segunda-feira, você pode estar fazendo a colheita dos seus frutos, das suas plantas frutíferas. Principalmente, se você trabalha com o beneficiamento de frutos, tá? Então, aproveite e faça a colheita para que você possa ter melhor qualidade do seu fruto. Para que ela possa ser armazenada, para que ela possa ser beneficiada. Então, está um excelente dia para poder fazer essa colheita, tá bom? Você pode também fazer plantio, tá? Eu indico esse plantio. Só se você tem uma área que já está muito bem preparada, está muito bem equilibrada. Aí vai estar um momento muito adequado para você fazer esse plantio, para poder ter uma alta produção dos frutos. Mas, caso não seja o seu caso, Então, aguarde aí os próximos momentos que nós vamos trazer aqui. Melhor dia para você fazer o plantio das frutíferas, tá bom? E aí, no período da tarde, a partir das 14 horas, quando a lua entrar na constelação de touro, você pode estar trabalhando os processos de enraizamento. Você pode trabalhar as plantas. Você busca a raiz, tá? Então, aproveitar que ela ainda está na lua cheia para você poder colher aí as suas ramas, tá? Os seus propágulos, para que você possa fazer o plantio ao longo da semana, que nós vamos falar aqui para você, tá? Então, por exemplo, você pode estar tirando as manivas de mandioca, você pode estar tirando as ramas de batata doce, para você poder fazer o plantio logo mais, que nós vamos falar aqui nos melhores dias. É isso aí. Então, já na terça-feira. Por quê? Na terça-feira, a lua vai permanecer na constelação de touro, tá? E aí, vai faltar apenas três dias para o quarto minguante. E quando a gente chega aí a três dias do quarto minguante, a gente já vai ter força para minguante, tá? Então, esse momento de força para minguante, minguante, é quando a seiva, a força da planta, começa a voltar para o solo, para as raízes, tá? Então, é esse movimento aí. Então, há três dias do quarto minguante, a gente já vai ter a força para minguante, com a lua na constelação de touro. Então, na terça, você pode, então, fazer o plantio dessas manivas que você colheu na segunda-feira já. Então, fazer o plantio aí, terça-feira. Ou, então, se você não tiver e tiver para colher, você pode iniciar a colheita aí. Colheita, exatamente, das suas raízes, tá? E se você não tiver feito a retirada das manivas, esses propágulos aí, você pode também fazer agora, na terça-feira, tá? Mas, foque esse dia, terça-feira, para plantios de raízes, tubérculos, tá? Cenoura, beterraba, tá? Principalmente, se sua região, ela vai começar o processo de chuva, né? Logo mais aí, tá? Então, se foi isso, já aproveita e acredita nos últimos momentos para você plantar os seus tubérculos, para que você possa ter melhor qualidade, né? Dessas raízes, tá? Nesse período da chuva, tá bom? E aproveitando esse momento, tá? De enraizamento, né? A lua entrando no processo aí, de minguante, a lua na constelação de touro. Aproveitar esse enraizamento para poder fazer um convite especial para você, tá? Então, no dia 20, 21, 22 de outubro, em Brasília, vai acontecer o curso presencial da agricultura da abundância, tá bom? Então, você vai ter a oportunidade de estar junto com a gente, colocando a mão na massa, entendendo todos os detalhes de como que funciona a metodologia da agricultura da abundância, como você pode estar aplicando na sua realidade e tirando suas dúvidas diretamente com a gente, de forma prática, tá? Passando todo o passo a passo para você também plantar e colher orgânicos em abundância. Então, condições especiais ainda, tá? Então, o link está aqui abaixo, aproveite, garante a sua vaga aí com condições especiais, que logo mais essa condição vai acabar, tá bom? Para que você possa estar junto aqui com a gente, ao vivo e a coisa, colocando a mão na massa e aprendendo exatamente todos os processos do método da agricultura da abundância. É isso aí, então aproveite essa grande oportunidade aí já para participar desse curso presencial, porque são poucos ao longo do ano, né? Que a gente faz, então aproveite essa oportunidade. E aí, então, na quarta-feira, a lua permanece na constelação de Touro. Então, aí faltando apenas dois dias para o quarto linguante, então já trazendo mais força ainda para as raízes. Então, você pode continuar o seu processo aí de plantio, semeadura, colheitas dos seus tubérculos e raízes na quarta-feira. Exatamente. Então, aproveite aí esse dia de terça e quarta-feira e foque no enraizamento, tá? E foque também na sua inscrição aí da agricultura da abundância, do curso para você enraizar e trazer todo esse impulso para a parte superior aí. Então, aproveite que as condições especiais que a gente está se esgotando aí para você garantir o seu ingresso. Isso aí. E aí, na quinta-feira, a lua vai permanecer na constelação de Touro somente até as nove horas da manhã, tá? E a partir de nove horas da manhã, então, já vai mudar de constelação. Entrando, então, na constelação de Gêmeos. E Gêmeos é a constelação que trabalha parte das flores e das nossas ervas medicinais. Então, mudando completamente aí o impulso da planta, tá? E aí, nesse momento de quase minguante, o quarto minguante, né? Faltando apenas um dia para o quarto minguante. Então, você pode aproveitar aí para fazer o manejo aí das suas ervas medicinais, das suas flores comestíveis e ornamentais, e ou ornamentais, tá? Então, esse momento aí, na quinta-feira, a partir de nove horas, na constelação de Gêmeos, né? O que mais que a gente pode estar fazendo? Fazer o plantio, né? Das suas flores, tá? Fazer o manejo também, você já pode estar iniciando o manejo, tá? Das suas flores, das suas plantas que você busca trabalhar com ervas medicinais, principalmente para poder tirar aquelas folhinhas que elas estão passando, para poder dar um impulso para ela, para que nos próximos momentos mais favoráveis, ela possa vir com novos botões florais muito mais intensos. Lembrando que é uma poda, né? De limpeza. De limpeza, exatamente. E não a colheita em si, né? Porque ela não vai estar ali com... O seu ápice de força, né? Exato. Então, não seria o mais indicado, tá? Mas, entre as próximas semanas, tá? Seria o menos pior, digamos assim, né? Então, se você precisa colher aí nas próximas semanas, então aproveita esse dia, você pode fazer essa colheita, mas não é o melhor, tá? Se for para extração de óleo, é bom esperar um pouquinho mais. Exatamente, exatamente. Alguns momentos melhores, que tem momentos mais específicos ao longo da semana, tá? Ao longo do mês, tá? E, nesses momentos, você vai estar tendo mais eficiência, porque você vai fazer a colheita num período que a planta vai te proporcionar uma maior quantidade, um melhor volume, uma melhor qualidade daquela essência, daquele óleo medicinal, tá bom? Então, é ter mais eficiência na sua molde óleo e na sua produção, tá? Então, é muito importante seguir isso daí para você produzir orgânicos em abundância, tá? Então, lembrando que é só até 9 horas da manhã você pode continuar aí os plantios de raiz e após as 9 horas, você vem com esses impulsos e direcionamentos para as flores, tá? Então, muitas pessoas perguntam, né, como a gente consegue produzir cebola, cenoura, beterraba, né? Várias culturas que muitas pessoas não conseguem produzir no período da chuva. Então, um dos aspectos primordiais é fazer o plantio aí nos melhores ritmos. É lógico que não é só plantar no ritmo certo. Então, teve comentários aqui que as pessoas falaram, ah, mas eu plantei da primeira vez, deu bom, da segunda vez não deu bom. não é só o ritmo astronômico. Você precisa trabalhar também as técnicas e estratégias alinhadas com o seu sistema de produção e o consórcio da abundância. Só o ritmo astronômico não faz milagre, tá? Não faz milagre, tá? É a mesma coisa que você querer extrair ouro da areia, assim, não é milagre, tá? É, traz um impulso, mas precisa ter os elementos ali para dar esse impulso. Então, e quais são os elementos? A gente aplicar a técnica alinhada com o seu sistema de produção, alinhada com a sua estratégia comercial, a sua estratégia do seu empreendimento e alinhar com o consórcio da abundância. Então, esses três fatores, o fundamento da RTC é que vai trazer a propulsão para você plantar e colher orgânicos e a abundância. Então, plantar, fazer um espaçado do outro pode até trazer um resultado, mas não vai trazer o máximo potencial que o seu sistema pode trazer. É muito importante. Então, para você aprender mais sobre isso, vamos deixar o link aqui abaixo para que você possa aí ficar por dentro de tudo aí da metodologia da agricultura da abundância, tá? Para você realmente produzir em abundância. E aí, lembrando, né, do curso presencial, 20, 21 e 22 de outubro em Brasília. Já anota aí na sua agenda, aproveitar que você já está fazendo aí suas datações. Exatamente, seu planejamento. Já marca lá com xizinho essas datas, já fecha esse final de semana. E a sua inscrição com condições especiais, tá? Porque depois não vai ter condições especiais. Então, ainda, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, ainda vai ter condição especial, tá? Então, corra para você aproveitar aí o desconto especial. Sexta-feira, então, a Lua permanece na constelação de Gêmeos, tá? E aí, por volta de 11 horas da manhã, a gente já vai ter o nosso quarto minguante. Então, a Lua já vai entrar no seu quarto minguante, trazendo aí mais força para as raízes, para o solo, tá? Então, aplicar aí as indicações, né? De quinta-feira, para essa sexta. Exatamente. Aplica as indicações aí até sexta, porque sábado já vai mudar o ritmo para outro aspecto. Qual vai ser o aspecto? Exatamente. E aí, no sábado, a Lua vai permanecer na constelação de Gêmeos até por volta das 16 horas, tá? Então, você vai ter aí vários dias aí para você fazer esse manejo das suas ervas medicinais e flores. E aí, no sábado, por volta de 16 horas, a Lua já vai entrar na constelação de Câncer. E Câncer é uma constelação que trabalha a parte dos caules e das folhas da planta, tá? Então, trazendo força para as folhas. Então, vai ficar aí na constelação de Câncer até domingo também. Então, sábado aí a partir de 16 horas e domingo na constelação de Câncer, trazendo força para caules e folhas com Lua minguante, o que você pode fazer, então, nesse final de semana. Então, está o momento ideal para você fazer o plantio das suas hortaliças folhosas, das suas plantas que você busca, trazer esse impulso para as folhas, tá? Então, plantas acumuladoras de biomassa está um momento fundamental para você fazer o plantio. Por quê? Porque ela vai trazer a força para enraizar e vai trazer um impulso para trazer mais folhas, mais para ela fortalecer a parte da fibra dela, da folha, do caule, tá bom? Então, é um momento fundamental para poder fazer isso, tá bom? E se você tem um sistema sem irrigação, tá? Vai ser um momento adequado também para que você possa fazer o manejo dessas plantas acumuladoras de biomassa. E aí você pode seguir com esses impulsos, tá bom? E no domingo... Permanece na constelação. No domingo, permanece na constelação. Você pode aplicar as mesmas indicações. Exatamente. Então, aproveite essa semana que praticamente você tem impulso para todas as partes da planta, tá bom? Então, quase nunca tem esses impulsos todas as semanas. Então, você aproveita aí essa semana para poder fazer várias coisas. É isso aí, pessoal. Então, ficamos por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. A gente se vê, então, na semana que vem. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.